Oi, ouvintes da Alfa, hoje eu tô aqui pra bater um papo com Evandro Fiotti, seja bem-vindo. Obrigado, Tamara, prazer exaço estar aqui. Ai, que bom, muito bom receber você aqui. E eu queria já, então, começar perguntando do teu novo single que você tá lançando, que é o Será Que Eu Me Permito. Inclusive, foi bem recente agora, no começo de maio, né? Isso. E já tá disponível em todas as plataformas digitais. Fala um pouquinho desse single pra gente. Então, esse single, música, pra mim, é um processo muito de encontro do artista com ele mesmo, né? Então, no caso de mim, para comigo mesmo. Eu conversando comigo e com os meus sentimentos, é quase um processo, eu digo que é um processo terapêutico, muitas vezes. E eu tô num momento da minha vida que eu tô revendo muitos conceitos, muitas formas de agir. Isso tem mexido sentimentalmente em questões profundas mesmo, mesmo minha forma de se relacionar, forma de ver os outros, forma de me ver também, né? E eu tava passando por uma situação num relacionamento e essa música veio de uma vez, assim, dentro do ônibus pra mim. E aí eu fiquei agoniado porque eu falei, putz, e agora o que eu faço? Eu não tenho violão, não tenho nada. Aí eu gravei a melodia no celular, as palavras ainda não tinham vindo. E quando eu cheguei em casa, fui correndo pra chegar em casa, porque inspiração é assim, ela passou pra mim, você não pode perder, entendeu? Senão ela não volta. E aí eu cheguei em casa, a música saiu de uma vez só, eu confesso que eu achei ela muito triste. Então eu mandei pra algumas pessoas que são referências pra mim, assim, amigos. Inclusive eu mandei pro produtor da música, que é o Júlio Fejuca. E aí todo mundo falou, nossa, tô chorando, essa música é linda, não sei o que lá. Eu falei, putz, mas vou fazer as pessoas ficarem chorando aí junto comigo, me deixa chorar sozinho. Aí eu gravei ela, gravei em fevereiro do ano passado, fiquei com ela um ano em casa, até que alguns outros amigos ouviram e falaram, nossa, você precisa lançar essa música, é muito linda. Eu falei, quer saber, a música tem que ganhar o mundo mesmo, é o que eu tava vivendo naquele momento. Então não faz sentido eu negar esse meu lado, né? E aí as pessoas me ajudaram a fazer o clipe, a colocar a música na rua, e as pessoas têm se identificado bastante com essa sensibilidade que ela traz, né? Porque infelizmente a gente vive uma sociedade de maneira geral, aonde a gente é ensinado que os homens não podem ser sensíveis, né? Exatamente. Isso é uma bobagem, né? Totalmente. E a música tem muito disso, tem muito coração ali. Sim. E eu li até que você comentou que você, talvez até por isso que demorou um pouco, deixou ela guardadinha ali, porque você tava com medo de expor isso mesmo, né? Exatamente. É, por que então que nesse momento você sentiu que não, agora pronto, eu preciso expor isso, colocar pra fora e mostrar pro mundo como você falou? Cara, tinha tanta gente falando que a música era bonita, que eu me senti um traidor de mim mesmo se eu não tivesse colocado ela na rua. A pessoa passou a ter esse sentimento pra mim no final do ano, de tipo, cara, você tá se auto-sabotando, entendeu? Porque a música saiu, você fez a música de uma maneira genuína, rápida, as pessoas que você conhece, que você admira, estão se identificando com a música, e você vai guardar ela debaixo do seu travesseiro. Acho que não é justo nem comigo, nem com as pessoas, né? Então isso, essa força da arte também fez eu transpor esse degrau na minha vida mesmo. E que bom que você compartilhou com a gente, a gente agradece, porque ela é ótima, se vocês ainda não conferiram, vale a pena, é lindo. Adorei o clipe também, daqui a pouco a gente comenta dele, gostei bastante. Eu queria saber, então, como que funciona esse seu processo criativo, que você falou que assim, inspiração veio, bateu, pronto, tem que botar pra fora, senão, mas como é que funciona? O que que te inspira normalmente? É realmente assim, absolutamente nada de específico? Você respirar e já te inspirou? O que que acontece? Eu acho que são as vivências, né? O ambiente que eu frequento, que eu tô vivendo naquele determinado momento, e também casualidade, né? Pra mim vem muito assim, dado o momento que eu tô na vida. Tem momento que eu sinto que eu quero escrever, eu não funciono na pressão, eu não sou o tipo de artista que compõe... Com prazo de entrega, com prazo. Não funciona muito assim pra mim. Pra mim, eu preciso me sentir inspirado, viver e estar em um universo que me inspire a fazer isso, senão eu preciso de ajuda de mais gente mesmo pra fazer. Já várias vezes sentei, essa música saiu em 10 minutos. Uau! Foi bizarro, foi bizarro. Essa música saiu em 10, 15 minutos no máximo. Mas já direto eu sento e fico uma hora, duas horas, e aí eu começo a estudar e pensar outras coisas, porque também, principalmente, tá muito carregada com muitos assuntos, pra mim ela não funciona direito. Tem gente que isso funciona como um... um motor, né? Um propulsor pra ajudar a fazer. Comigo, não. Então, eu procuro realmente, nas viagens que eu faço, hoje também eu tenho um olhar mais sensível pra isso. Então, eu tenho me inspirado muito nas pessoas também, que me cercam e tal, pra me ajudar a ter inspiração pra escrever mesmo. Ah, entendi. Vamos falar então agora um pouquinho do clipe, porque conta uma história ali de um relacionamento. Na verdade, são várias fases do relacionamento. De um relacionamento. É, que a gente vê o casal feliz, em situações meio complicadas. O final é um pouco chocante também. Ninguém esperava aquele final. Não, ninguém esperava aquele final. É bem triste. Mas isso acontece muito nos seus trabalhos, nas suas composições. Você fala bastante da vida, né? No geral, de relacionamento, etc. Mas essa canção tá muito intimista, né? Ela tem um toquezinho especial, diferente. Eu queria saber se isso é pra tudo mesmo. Se você traz a realidade, porque isso é realidade. No clipe mostra, muita coisa acontece, né? Na vida mesmo. Exato. Seja ela triste ou feliz, você traz um pouco de realidade mesmo pros seus trabalhos. Você procura sempre resgatar. Então, Tamara, eu acho que a arte, ela ocupa um lugar de quando as pessoas sentem que ela é de verdade, que ela foi feita com o coração. Ela tem esse poder de sensibilizar, de propor reflexão, né? E eu tenho questionado muito, e muitos dos artistas com quem eu trabalho também têm questionado muito esse momento que a gente tem vivido no mundo com as redes sociais, muitos ataques, essa força toda negativa que os seres humanos têm colocado nas coisas, né? E eu percebo cada vez mais a gente tem que ser mais sincero, mais afetivo, mais amoroso, mais empático pra resolver os problemas. Sejam eles quais forem, né? Então, na minha arte, eu procuro traduzir isso, porque se não for isso, não vai ser eu, entendeu? Eu sou um cara muito sensível, não parece, mas eu sou. Então, tudo me abala profundamente, assim, né? As ações, as atitudes, a forma de falar. E eu fui aprendendo com o passar do tempo, como também o que eu fazia, abalava emocionalmente e psicologicamente as outras pessoas, né? Então, eu uso da minha arte pra tentar fazer a gente encontrar um lugar comum de encontro com as palavras, com a melodia e principalmente tentar passar essa música até mostrar isso, que é o momento que eu tava vivendo ali e eu precisava falar sobre aquilo. Então, tentar falar com a maior sinceridade possível daquele momento que eu estou vivendo pra que aquilo encontre do outro lado da audiência é alguém que vai estar passando por aquilo também e que vai ajudar a causar uma reflexão. Que eu acho que isso que é interessante. Porque eu acho que no momento que a gente tem vivido, é como se as pessoas fossem perfeitas no ambiente digital e na vida real. E na vida real... E na vida real... A gente sabe que não é assim, né? Todo mundo é perfeito no Facebook, no Twitter, no Instagram. A ponto de criticar, de julgar o outro, de atacar o outro, de se colocar no lugar de perfeição que a gente vê que a sociedade não é isso. Não é isso. Porque, na verdade, eu sou o todo e o todo sou eu também. Então, se a gente não resolver o entorno, né? Se a gente, enquanto sociedade, não começar a ter empatia pelo próximo pra conseguir resolver os problemas que são comuns a todos de uma forma mais ampla, a gente, felizmente, vai continuar a viver essa agonia que é depressiva, que as pessoas se matam, que gera uma avalanche de coisas negativas, né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso e tento colocar isso, passar esse sentimento pras pessoas na música, né? As pessoas veem ali aquele clipe, por exemplo, o Fiote passa por isso, o Fiote passa por isso também, entendeu? E a gente precisa falar, precisa... A mensagem do clipe, na verdade, é uma mensagem pra mim também, entendeu? Valorizar as pessoas em vida mesmo, valorizar os relacionamentos enquanto aquela pessoa que é... O seu braço que tá do seu lado tá ali pra agradecer isso, né? Só quando a gente perde que, às vezes, a gente começa a dar valor de verdade, né? Sim, foi o diretor que trouxe essa ideia, porque eu não queria contar a minha história, mas... Não? Aí eu falei, putz, eu não vou conseguir ficar vendo esse clipe, aquele ali já é difícil de ver, já. Aí que ia chorar mesmo, não tem... É sério. Aí ele veio com aquela ideia, convidou a Aisha, né? Que é uma atriz incrível. Os dois estão... E o Dudu também, nossa, eles arregaçaram. A hora que eles mandaram... A hora que chegou o corte do vídeo, eu chorei também. Todo mundo chorou no escritório. Sim, mas eu acho que essa é a reação de todo mundo mesmo, porque eu também vi, eu falei, meu Deus, eu fiquei envolvida com a história de verdade, e o final, como eu te falei, é chocante demais, eu falei, não... Mas não vou falar, o pessoal tem que ir lá, tem que assistir. Mas super importante a sua mensagem, até obrigada por compartilhar, que é muito profundo mesmo. Eu queria agora que você comentasse sobre uma participação sua numa cerimônia de casamento que eu vi, que você entrou cantando e tocando. Gente bonita, que é composição tua, aliás, né? É, minha, com meu irmão Emicida também, como é que foi essa experiência pra você? Foi muito especial. A noiva, né, que é a Gabi, ela fez um vídeo na internet e mandou pra diversas pessoas, esse vídeo, eu achei um amigo em comum do amigo dela, viu esse vídeo, eu já tinha visto no meu Instagram, porque alguém tinha me mandado no privado, mas não tinha dado atenção. E um sábado, eu acordei, esse meu amigo me mandou e falou, cara, você viu esse vídeo aqui? E aí eu falei, não, não vi. E eu tinha acabado de, tinha tido show num dia antes, aí na hora que eu assisti o vídeo eu achei muito bonita a forma que a música tinha. E essa música, ela fala sobre vida, fala sobre amor de uma forma mais ampla. Ela não fala do sentimento amoroso, afetivo de um homem com uma mulher casal, entendeu? Então, achei interessante, porque eu imaginava que outra música poderia causar esse sentimento. E essa música causou esse sentimento nesse casal, porque eles tinham um relacionamento desde da infância, da juventude, de amizade, né? Um relacionamento de uma grande amizade, mas nunca tinham levado à frente a questão de namorarem, de levar à frente o relacionamento mais sério, né? E eles tiveram outros relacionamentos, né? Se separaram, não estavam plenamente felizes, vamos por assim dizer. E aí o Vitor, desculpa, o Vitor, que é o noivo, um dia estava voltando da praia, do trabalho, e pegou, eu estava ouvindo essa música e queria falar com a Gabi, mas não sabia expor o sentimento dele, e ele pegou e mandou essa música para ela. E aí, quando essa música chegou para ela, ela falou que ela meio que teve um furacão na cabeça, entendeu tudo que ele estava querendo dizer, e parece que ligou para ele na hora e os dois resolveram viver essa história de amor de fato e começaram a namorar, saíram dos relacionamentos que estavam, começaram a namorar e aí dois anos depois agora casaram, né? E aí, para o casamento, ela me mandou esse vídeo falando que iria fazer essa surpresa para ele, porque a música tinha sido importante para eles e tal. E aí, eu entrei lá de surpresa. Aí, eu só fui a um casamento toda a minha vida, esse foi o segundo. Olha aí! Então, na hora que ela mandou o convite, eu falei, pô, claro que eu vou, primeiro que vai ter comes e bebe, bebida, né? Isso é importante. Sabadão, nunca estou aqui de sábado e aí ela ficou super feliz e a gente, adorei ter participado, na verdade, foi uma experiência, fiquei muito nervoso, né? Porque participar de casamento é um marco, né? Na vida, das pessoas que estão ali vivendo aquele momento, né? Então, é uma grande responsabilidade, né? Então, ver que a música, que essa obra aqui, eu lancei, ocupou esse espaço de propulsão, né? De eles se reencontrarem, disso ter criado essa ponte que é tão positiva para a vida deles, né? Me emocionou, assim. Foi importante para mim ter esse feedback dela. Eu adorei participar, foi muito legal mesmo. Que legal. Está vendo só, muito legal. Como é importante tuas canções, o que causa nas pessoas, nas histórias. Muito bacana, muito bacana mesmo. E eu acho, acho não, tenho certeza que foi muito especial, muito importante. Que eu também vi o vídeo, já me emocionei também, que eu não posso com casamentos. E achei muito lindo, está bem legal. Eu queria saber sobre o seu estilo, assim, você acaba passeando um pouco pelo rap, pelo MPB. Queria que você falasse um pouco o que você define, assim, você flerta por quais ritmos e estilos musicais usados? Eu sou muito, às vezes eu fico até perdido. Eu sou muito eclético. Eu vou do Buddy Powell, que é um pianista de jazz, até o Tiaguinho. Entendeu? Sem preconceito nenhum. Porque eu acho que a música, ela é uma forma de expressão artística que ela mexe com sentidos, então eu não ligo para o gênero. Eu ligo para que momento da vida eu vou escutar aquela música. Então tem dia que eu vou querer escutar jazz, tem dia que eu vou estar querendo usar de uma energia mais para cima e eu vou escutar um pagode, tem dia que eu vou estar reflexivo e que eu vou escutar Nath Roots, que vai me causar uma questão espiritual gostosa, um sentimento prazeroso. Tem dia que eu vou estar precisando mais de força para enfrentar os problemas e eu vou escutar um rap. Entendeu? Então eu ouço de tudo e desde pequeno porque eu tive isso em casa. Minha mãe ouvia MPB e eu puxei muito esse lado da questão das tradições da música popular brasileira pra mim porque minha mãe ouvia muito rádio e depois minha irmã na época dos anos 90 o pagode era um gênero muito grande no Brasil também ouvia muito pagode porque eu não tinha idade para mexer no rádio então eu sempre ouvia o que as pessoas ouviam. Mas isso foi formando dentro de mim uma diversidade musical que hoje eu consigo imprimir nos meus trabalhos entendeu? Tem as minhas paixões musicais claro né eu sou muito fissurado acho a música brasileira a música mais rica mais linda e mais diversa do mundo né então isso fica bem nítido no meu trabalho mas ainda assim você percebe que a minha forma de expressar de compor ela bebe de diversas fontes diferentes né até porque música é muito mais né eu acho que é o que você quer passar a mensagem o sentimento você sente a música não importa o gênero o ritmo exatamente eu escuto de tudo vou do Jack White até o que você está escutando hoje? a harmonia do samba hoje eu estou escutando muito jazz eu estou escutando muito jazz porque os músicos de jazz além de serem muito virtuosos as histórias né por conta de toda essa questão da briga pelos direitos civis nos Estados Unidos na época que o jazz estava florescendo né eles tiveram que se redobrar né pra conseguir criar pra conseguir dar visibilidade pra sua arte uma coisa muito difícil eu acho incrível como ainda assim a genialidade de todos esses artistas fica acima da média né então gosto muito de ouvir jazz porque me causa esse sentimento né então estou ouvindo muito Bud Powell eu tenho ouvido muito Miles Davis tenho ouvido muito Thelonious Monk tenho ouvido muito John Contrini porque eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo em que a música é capaz de fazer as pessoas se reconectarem com com a essência humana mesmo a gente tem feito projetos dentro do escritório dentro da lab que todos os artistas não se falaram pra criar os seus projetos mas todos eles estão com esse mesmo sentimento estão colocando isso dentro das suas composições dentro dos seus trabalhos artísticos isso me faz me coloca nesse lugar também de ver cada um falando de uma maneira diferente mas todo mundo procurando referências positivas né pra viver porque o mundo está passando por um processo muito complexo né de destruição de guerras de enfim o dinheiro sempre colocado acima de tudo né e então acaba me sentindo influenciado mas eu tenho ouvido esses nesse momento assim nessas duas últimas semanas eu tenho ouvido muito jazz porque me ajuda a refletir e também me inspirar que bom legal eu queria que você comentasse então um pouco da tua parceria com teu irmão emissida que vocês compõem juntos participam das canções um do outro como é que funciona essa parceria musical entre vocês eu a gente eu acho que se outro dia uma amiga minha falou isso em relação ao irmão dela eu tenho a mesma sensação com o meu eu sou muito grato de dividir esse plano de estar nesse mundo e poder ter a sorte de ter o meu irmão sangue do meu sangue comigo mas tem a impressão de que se a gente ainda não tivesse laços sanguíneos e familiares talvez a gente se encontrasse e a relação fosse tão profunda quanto porque a gente se identifica e vê o mundo de formas similares assim mesmo então ele é um complemento então a gente sempre fez tudo muito junto ele era minha referência porque eu era o irmão mais novo e eu não tive pai né perdi o pai muito cedo então essa referência masculina dentro de casa me faltou assim e ele acabou virando essa referência e por isso a gente acabou sempre fazendo tudo junto e tivemos vários sonhos na infância a gente conseguiu transformar a realidade agora né chegando com 30 anos e tudo isso envolve a parceria de trabalho envolve a parceria musical também foi ele que me trouxe de volta pra música inclusive quando eu tava pensando em seguir outros rumos porque eu quase fui professor de história olha só e de certa forma eu percebi que o meu caminho era na música mas não sabia como e ele me resgatou através do show business e depois também nos últimos 5 anos 4 anos quando eu decidi lançar meu trabalho autoral também a gente compôs muita coisa junto inclusive a música Gente Bonita que é uma música que já tem 11 anos na verdade parece que não mas é uma música que já tem 11 anos e mais algumas músicas no meu primeiro trabalho e também ele sempre tenta me incentivar a participar dos trabalhos dele também de forma a manter essa chama musical viva dentro de mim porque hoje eu digo que meu tempo ele é quase que 100% destinado às questões do business da música mesmo mas no fundo eu tenho a parte criativa também que é o que me toca que é a minha válvula de escape então eu tenho tentado equilibrar esses dois mundos legal bacana e além da parceria musical você até comentou tem a empresarial tem a empresarial exatamente tem a gravadora Laboratório Fantasma onde vocês lançam aí nomes na música e lançam também moda não é? vocês até foram para o São Paulo Fashion Week a gente é maluco uau conta isso para a gente é a gente na verdade desafia o status core né então a gente desde o começo quando a gente montou a empresa a gente via na parte do merchandising uma possibilidade da gente ter uma rentabilidade e poder investir nos nossos projetos e isso foi dando certo até que a gente conseguiu ganhar um protagonismo dentro do mercado multimarcas mesmo só que aí os lojistas começaram a pedir inovação e a gente convidou um estilista que foi o João Pimenta que é incrível para desenhar uma coleção para a gente quando a gente foi nessa reunião com o João Pimenta a gente já tinha feito um desfile na Casa de Criadores que é uma plataforma de moda contemporânea e que visa dar espaço para novos talentos da moda e no próximo ano quando a gente fez essa coleção o Paulo Borges convidou a gente para fazer o São Paulo Fashion Week e aí quando você vê aquela você acha uma grande loucura achamos uma grande loucura mas a gente é louco e fomos loucos e inconsequentes e aí falamos se a gente não aproveitar essa oportunidade ninguém com a origem que a gente tem vai demorar anos para conseguir esse espaço que a gente conseguiu então a gente precisa fazer e precisa fazer do nosso jeito e fizemos o desfile mais histórico da semana de moda até hoje e a gente não imaginava que a gente queria que fosse grande e mensuramos trabalhamos para que fosse grande mas foi muito maior do que a gente imaginava porque a moda no Brasil é um segmento que ela é popular mas ela é consumida só pela elite e na verdade moda é comportamento moda é arte moda é política então a partir do momento que a gente conseguiu pisar na passarela a gente mostrou para uma gama muito grande desse país que aquele espaço é para qualquer pessoa e isso causou uma comoção geral e foi interessante analisar as narrativas depois quanto de gente que a gente recebe mensagem do interior do nordeste do interior do Rio Grande do Sul de vários interiores do país pessoas que estavam desencorajadas a seguir seus sonhos dentro da indústria da moda e ali viram tipo putz esses carros conseguiram fazer isso eu posso voltar posso acreditar nisso e tentaram se reinserir e se reinseriram no mercado então a gente fala muito de sonho e possibilidade esse é o nosso onde a gente norteia as nossas ações assim nossos objetivos foi muito uma loucura total a vida degringolou toda por conta dessa escolha mas tenho orgulho de ter colocado de ter essa passagem na minha trajetória que bom é o que você falou para a elite então a pessoa viu que era acessível que conseguia e a coleção é muito sensacional e as pessoas consomem moda então elas vão se sentir representadas incluídas falta isso na verdade ainda falta porque a gente foi só uma chama dentro de tudo que pode ser feito mas infelizmente por uma conjuntura muito maior no país a gente ainda tem esses espaços negados ainda mesmo com isso a gente ainda tem as portas fechadas se a gente não for lá e fazer poucas marcas vão ter essa esse olhar inclusivo essa essa dá essa oportunidade das pessoas realmente sentirem parte daquilo né certeza é isso gente eu vou ficando por aqui com o Fiote mas antes eu vou deixar que ele fale com vocês deixa um recadinho para os nossos ouvintes pessoal que ainda não conhece você precisa conferir single novo tá demais enfim e já para a galera que já te acompanha também gosta aí curtir do seu trabalho por favor Fiote legal gente obrigado por assistir aí minha entrevista dividir esse o tempo de vocês comigo quero agradecer seguir para todo mundo quiser me seguir nas minhas redes sociais Fiote oficial não é o MC Fiote tá Fiote oficial não é o Fiote do Bumbum Tantan mas é um Fiote muito legal também e é isso convido vocês a ouvirem a música nas plataformas de tais será que eu me permito e também assistirem ao videoclipe no canal do YouTube da Laboratório Fantasma e recomendo que tenha um lenço do lado porque até a mais a pedra bruta mais dura se sensibiliza com esse clipe e agradecer também a Alfa que para mim é um prazer enorme estar pisando nessa rádio nem acredito que eu estou aqui ainda porque eu sou muito fã da programação da rádio então para mim conseguir com essa música mais esse espaço é um passo importante dentro do meu sonho então obrigado pela entrevista obrigado a você Fiote fico muito feliz pela sua presença obrigada tchau gente